Bom dia. Amém. 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 Sama-Shrita Saagar Mansal Me Rehe Dev Asur Sab Saat Talipi Te Devata Asur Peet Se Maat Amrit Gumbh Ke Saat Thay Sare Sant Asant Chupke Se Lekar Udaa Nam Pate Dure Neh Jaya Amrita Kumbh 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 Amém. 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 Ais comoयamente Ative que seremos duvulcanos Nosso deany muito grande nidhiko para lene aqui por causa da vida. E aqui, a mente não quer atirar. de novo passo e passo a passo a 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